Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta. Pronto, ok. Bem-vindos de volta a Total War Troy aqui no canal do Wacky, mas me apresenta vocês comigo. Galera, tô aqui ao vivo na plataforma roxa, não deve ser nomeada, o link tá aqui na descrição, faço lives sextas e sábados a partir das 19h, e provavelmente nós vamos começar a ter lives nos domingos, mas isso ainda é extra-oficial, tá bom, galera? No último episódio, nós fizemos algumas batalhas aqui por Alos, na última vez, na última revanche, nós conseguimos ganhar, e agora é o nosso turno de movimentar, tá? Então, esse cara aqui, que é o meu querido Aquiles, eu quero que você venha pra cá, por favor. Eu quero ver se eu tenho visão dos outros caras, aparentemente eu não tenho visão, a guarnição desse lugar aqui deve ser bem forte, né? Mas a guarnição desse lugar aqui não deve ser tão forte, informação de guarnição, não quero de feras, pô. Não tenho informação, ok. Esses caras declararam guerra contra a minha pessoa, então isso aqui é um problema pra eu dar uma segurada. Eu adoraria, galera, inclusive, evoluir a muralha desse lugar. Será que isso é possível? Eu acho que não é, né? Eu realmente acho que não é. Aldeia Florestal, Vila Florestal, ok. Eu realmente acho que não é. Antes de invadir esses caras... Eu acho... Eu me lembro que tem como... Tem como fazer merge nesses caras, não tem? Se bem que você tá bem, eu não preciso exatamente fazer merge. O problema é que isso aqui, até isso aqui se recuperar, é tipo um milhão de anos, né? Eu vou usar você pra fazer merge nos outros caras. Como que eu faço isso aqui? Eu faço ctrl-m. Beleza? Aqui e aqui eu faço... Merge, pronto. Perdi uma unidade, mas essa unidade aqui tá um pouco mais lotada, né? Isso faz sentido. E aqui eu vou contratar alguns azagueiros. Um, dois, três, pronto. Eu vou contratar aqui na beirada, eu não vou fazer mais nada com você. Agora esse cara, por favor, venha pra cá e venha diminuir a minha insatisfação aqui. Beleza, já zerou o negócio, isso é bom. E galera, eu parei de taxar esse lugar também porque ele não tá produzindo nada, tá? Isso aqui é uma coisa importante pra essa vila aqui por enquanto. Então isso aqui tá maravilhoso. Nós estamos fazendo comida positiva ainda por turno, mas lembrando que isso não vai durar pra sempre. Ah, e esse turno é basicamente... Caramba, você também tá em guerra comigo, mas eu acho que você tem que dar uma volta, né? Será que vocês estão em guerra comigo? What the fuck? Por quê? Não, na verdade, nossa coisa tá deteriorando. Isso não necessariamente é bom. Vamos ver se eu consigo alguma coisa diplomática aqui com eles. Não, eu não quero nem embaixo, eu quero... Aqui, eu acho. Isso aqui sou eu com vocês. Por que que tá deteriorando? Vocês são Nakyrius, mas eu tenho um pacto de não agressão. Por que que tá deteriorando? O que que tá acontecendo? Condena a guerra contra a Tessália, guerra anteriores contra a Tessália. Assim, meu querido, não é por nada não, mas eles declararam guerra em mim, tá? Só pra deixar claro aí. Fica na sua aí. Ok, vamos simplesmente passar o turno aqui, né? Porque esse cara aqui, eu acho que eu não quero recrutar mais nada com ele, não. É, eu acho que eu não quero recrutar mais nada com ele, não. Deixei ele dessa forma aí mesmo, simplesmente pra ficar defendendo esses lugares. Vejo a movimentação da galera e eu vou e defendo, basicamente é isso, né? Dentro da cidade eles se curam bem mais rápido também, né? Achilles é o chão! Ok, vamos passar o turno aqui. E aí, Waka, tudo tranquilo? Fala, Sr. Wolf, tudo bem, meu querido? Como vai você? É simples, faz dois Habibs, pode comer dois Habibs do outro lado do muro. Vamos resolver, destrói o muro e fica mais fácil pra comer a esfirra. Exatamente. Inclusive, eu acho que o muro caiu por causa disso. O que você está achando do jogo, Waka? Cara, eu estou curtindo. Está bem fluido, na verdade. Às vezes eu tenho alguns problemas de lag aqui, né? Eu acho que dá pra vocês verem, às vezes. Mas, no geral, o jogo está bem fluido. Eu vou declarar a guerra nesse lugar aqui. Eu vou pegar esse lugar aqui. Tem sete regimentos aqui. Mais a Garrison. Deixa eu dar uma olhada na Garrison aqui. Eu quero informação da Guarnição. Uau! São nove regimentos, mais sete, dezesseis, né? Isso aqui é invasão de aldeia. Não é uma missão tão fácil assim. Será que ele tem exército aqui dentro? Talvez aqui esteja mais fácil de guerrear do que aqui. Talvez aqui esteja mais fácil de guerrear. Corta-os. Corta-os. Definitivamente aqui está mais fácil de guerrear, né, galera? Este lugar aqui eu acho que eu só quero pilhar. Eu vou aqui primeiro porque aqui está mais protegido. Acho que faz muito mais sentido, tá? Eu vou ter problemas. Será que este lugar tem muralha também? Isso foi uma coisa que eu não vi. Como mostrasse pra gente na passada. Estes caras aqui têm menos estilingue, entendeu? Eu tenho muito mais azagalheiro aqui. Isso aqui é meu erro. Se eu tivesse mais estilingue, era tranquilo. Mas não tem. Porque eu não quis, né, apelar da força dos caras aqui. O que ele está falando? Como força agressora, você pode escolher esperar por condições climáticas mais favoráveis. Eu tinha que começar. Clima atual seco. Sem efeitos adversos, pelo menos. Então, vamos posicionar a troca. Cara, isso aqui é... Invadir estes lugares é uma porcaria. De verdade. O que eu vou fazer? Deixa eu pensar. Vou colocar estes caras aqui. Estes caras aqui eu vou usar pra perder eles, tá, galera? Só pra deixar bem claro. E estes caras que conseguem atacar a distância, eu vou usar como CTRL 5, tá? E eles, por acaso, eu também vou deixar aqui. Beleza. E o restante, né? Estes caras aqui, eu de fato vou colocar eles aqui. Aliás, não. Não, não, não. Vocês aqui. Vocês aqui. E vocês aqui. Eu não quero perder os espadachins, tá? Perder os espadachins. Quer saber? Os espadachins eu vou deixar eles escondidos. E você vem pra cá. Estes caras aqui, galera, só pra vocês entenderem, eu vou usar pra destruir o portão. Estes caras aqui vão esperar no flanco. Este cara aqui também vai esperar no flanco na hora de eu invadir. E estes caras aqui, eu vou subir muralha. E estes caras aqui, eu vou subir muralha do outro lado. Vai ser mais ou menos isso que eu vou fazer, tá? Vai dar certo? Tenho a mínima ideia. E estes caras aqui, eu vou subir. Acho que eu não consigo. Estes caras aqui, eu vou dar apoio pra destruir os caras lá de cima, tá? Felizmente, é isso que dá pra fazer. É isso que dá pra destruir os caras lá de cima. Beleza, acho que tá tranquilo. Assim, pelo menos, eu faço eles espalhar os exércitos. Estes caras aqui são caras, assim, que se eu perder, é, tá de boa. Os caras já estão subindo as escadinhas ali. Os caras também já estão subindo as escadinhas, eu acho. Vamos atirar a dor de pedra aqui. Eu vou destruir esses caras que atacam a distância. Os caras que estão sofrendo um pouco. O portão tá tentando ser cedido aqui, né? Será que esses caras conseguem bater com aqui? Eles vão ter a mínima ideia. Tá, o portão foi tomado. Pode descer daí. O portão vai cair. Como que esses caras ainda não correram? WTF? Como é que tá o portão? 46% ainda. Vocês também, eu deveria ter mandado vocês descerem há muito tempo. Cara, os portões ainda não caíram, tá? Negócio, eu vou ganhar um negócio antes do portão cair. Combat ready. Go at them. Os caras descendo aqui é maravilhoso. Galera, subiu pra dar uma segurada aqui, pra não deixar eu descer, né? Galera, aqui, ó. Cara, não, 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 não. O portão já está capturando o portão. Eu não preciso subir lá, não. Os atacam aqui. Boa, aqui, nisso. Achilles! Vai lá dentro. Beleza, vocês estão atacando lá no fundo, beleza. Já foi, né, galera? Já foi, isso aqui já foi. Aqui, eles pegam o cara aqui, ó. Meu Deus, eu tô bem negra. Vocês descem aqui. Ah, não consigo clicar. Para os Acheans. Move-se. Fouls, beware. On the move. Ataca! A galera já tá chegando ali no meio. Vocês podem vir aqui pra proteger também. Ok. GG. Poderia ter sido melhor? Poderia. Foi melhor? Não foi. E é isso. Todo lugar meu tem exército. O cara correndo gritando. Ai, meu Deus. É o Achilles. Corre gritando. Como vocês podem ver, galera. Meu FPS, tá? Tá maravilhoso. Nunca tive problema de FPS. Tá super tranquilo. Vocês podem ver. Talvez esse que mata o Total War e não tenha sido a melhor opção da vida. Aquilos, passa pra cá, vai. Agora arrebenta o cara. Olha o cara correndo gritando. Ai, meu Deus. Corre gritando. Corre gritando. Ai, ai. Como é que tá aqui essa luta aqui fora? O cara lá fora atacando os caras. Meu Deus do céu. O cara aqui já correu? Já era? É. GG, né? Questão de tempo agora. Cara, eu tô perdendo isso aqui? Fala sério. E o herói tá ali, ó. Não consigo dar zoom. Fala sério. Ai, corre gritando. Deite FPS. Isso vai durar. Ok, foi. Vamos só o negócio de ter exército com 3 unidades melee e o resto à distância. Tá muito roubado, tá? Estilingue aqui é o que há. Eu deveria ser mais OP ainda. Ninguém ia assaltar a fortaleza nessa época. Mas se fazia siga até o povo se render de fome e o exército de dentro sair pra peitar os invasores. É tipo isso. Acho que a próxima semana já sai um patch nerfando elas. Provavelmente vai sair patch nerfando mesmo. Porque tá muito forte, galera. De verdade. Tá muito forte mesmo. Ainda não conhecia as bigas. Eu também não. Ainda não vi, não. Os 720 bigas já ficou conhecendo. Usa SSD? Uaca. Usa sim, tá? Isso aqui é meu processador mesmo. O processador sofre pra rodar os jogos de hoje em dia. Meu processador é bem antigo. Agora é isso a questão, né? Galera, eu vou deixar vocês decidirem. Nós vamos ocupar isso aqui ou não? O que vocês querem? Eu vou deixar vocês decidirem. O que é, galera? Vamos ocupar. Eu sou inestimável. Beleza. Ocupado com o sucesso, né? Pegamos esse objetivo aqui. Maravilhoso. Ok. Ok. Será que o Aquiles evoluiu? Evoluiu pra nível 3. Vamos ver o que ele pegou aqui, galera. Eu posso pegar armado agora que dá mais 60 de ataque corpo a corpo do herói. Meu Deus do céu. 60 de ataque corpo a corpo é ridículo de forte. E depois mais 50? É sério isso? Não, de corpo a corpo com o herói durante batalha de cerco, tá? Isso aqui é o quê? Corpo a corpo do herói durante batalhas terrestres e emboscadas. Ok. E de cá. É mais 5 de ataque corpo a corpo do herói. Sempre. Espera aí. Isso aqui tem algum momento? Não esquece sempre, né? É muito forte aquilo ali. Mais 100 de ataque corpo a corpo com o herói contra unidades com espada. Mais 100 de ataque corpo a corpo com o herói contra unidades de lança. Então, na verdade, isso aqui no geral é melhor, né? Os dois caminhos são muito fortes, tá? Porque isso aqui dá mais 5 de ataque corpo a corpo. Depois dá mais 100 contra alguns tipos de unidades. Isso aqui dá mais 60. E é isso. É muito open. Meu Deus do céu. O caminho de Ares é muito mais forte. Dá até 160 de bônus. É, mas é só contra alguns tipos de heróis, né? De unidades. Contra alguns tipos de unidades eu vou ser muito mais forte. Desse lado aqui não necessariamente. Dá 60 de ataque corpo a corpo do herói. Engraçado é que não modifica aqui, né? Aqui já modifica. Interessante. Vamos para o caminho de Ares. Eu também acho que o caminho de Ares é um pouco melhor. Eu posso especializar ele contra qualquer um dos dois. Vai fazer sentido para a gente. Provavelmente eu vou especializar contra a espada. Porque do outro lado do mundo, né? A galera usa só a espada. Tá? Então no geral acho que é melhor sim. Substituir o herói? Não, definitivamente não. Ok? Então ele está ali evoluindo. Deixa eu ver se eu consigo andar com ele ainda. Eu acho que eu não consigo, né? Isso está ok. Consigo recrutar. Aqui eu consigo recrutar algumas coisas. Eu vou pegar esses caras. Vou pegar esses caras aqui. E eu vou fazer merge. Nesses caras. Nesses caras. Beleza. Deixa esse merge aí acontecer. Vou fazer merge aqui também. Beleza. Porque senão vai ficar, tipo, para sempre eles tentando... Esses caras aqui também merecer um merge, né? Nossa, virou só duas unidades. Vocês também merecem merge. Beleza. Esse cara aqui eu não vou fazer merge, não. E agora eu posso recrutar alguns caras aqui. Vamos recrutar alguns fundeiros aqui, né? Tranquilão. Beleza? Fundeiros recrutados com sucesso. Deixa esse recrutamento aqui acontecer. Isso aqui não está produzindo nada. Então nós vamos tirar isso aqui. A satisfação já está positiva. Isso é maravilhoso. Por enquanto eu não consigo evoluir isso aqui. Ah, são três províncias. Provincia aqui debaixo também é. Interessante. Uou, e a outra é a província lá de cima. Então na verdade essa província aqui não tem nada a ver. Interessante. Você precisa ajudar a descer isso aqui, né? Isso é um problema. Achilles é o chá. Eu precisava de um segundo exército, galera. Mas assim, sem condições de eu fazer. Eu poderia dividir esse exército aqui na metade também, né? Talvez eu devesse dividir esse exército aqui na metade. Deixar um pouco de exército aqui. E o exército do Achilles vir pra frente. Isso também não é má ideia. Eu consigo recrutar um herói? Confesso que eu não me lembro como eu recruto herói. Dados do personagem. Eu tenho que recrutar pelo negócio, né? Pela cidade. Vamos ver se eu consigo recrutar herói. É muito caro. Não dá. Eu não tenho comida o suficiente pra isso. Consigo recrutar um agente? Também não tenho comida o suficiente pra isso. Nem ouro. Então tá ok. Inclusive eu não estou produzindo ouro. Isso não é legal. Não tem muito o que fazer então, né? Eu poderia tentar retornar esse cara aqui pra perto. Pra tentar ajudar esse povoado aqui. Mas eu não acho que vai ser o suficiente. Eu vou ter que torcer pra esse cara não me atacar. Essa é a verdade. Não tem muito o que fazer não. Um segundo. Ok. Não tava pausado não. Ufa, ufa, ufa. Menos mal. Vale a pena recrutar mais heróis? Você já tem dois? Não vale a pena recrutar mais heróis. Você já tem dois. Não vale mesmo porque senão a manutenção fica mais cara. Você tem toda a razão. Cidade de feras é a província da sua capital. Como é que é? Cidade de feras é a província da minha capital. Uou, é mesmo? Uau. Eu não tinha reparado isso. Tem toda a razão. Isso aqui é a província daqui. Isso aqui. Isso aqui é a província disso aqui. É verdade. Mas pelo menos eu tiro um lugar deles daqui. O que significa menos recursos pra ele e tudo mais. Acho que faz sentido, né? Eu vou tomar feras e provavelmente fazer paz com esses caras. Acho que isso vale a pena. Vamos passar o tour. Não quero vir aqui embaixo e tomar essa cidade aqui. Talvez, talvez, talvez. I don't know. Vamos dar uma olhada. O que esse cara vai fazer? Tomara que ele não saia daqui. Se ele não sair daqui, é melhor pra mim. Ele é no mundo maior que você. No entanto, alguns todos... É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, de fato, o cara não saiu daqui, né? Se ele saiu... Não consigo ver ele. Mais um turno pra cá, não. Eu quero... E aí, galera? A gente vai pra cima desse cara ou não? Já pegou o bônus de lenda viva? Acho que já. Não, não peguei, não. Não tá ativo ali. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá descendo, né? Tranquilo. Deixa isso aí continuar descendo. Aqui. Falta um turno ainda pras coisas acontecerem. Você, eu posso evoluir. Como é que não quero? Quero eu pegar mais coisas? Acho que não, né? Acho que não, porque eu tenho que evoluir isso aqui pra nível 3 daqui a pouco. Isso aqui pra nível 3 daqui a pouco. Isso aqui é aumentar o nível da aldeia, né? Então, na verdade, eu quero fazer isso aqui. Beleza? Quero eu recrutar mais exércitos onde eu atacar aqui? Eu acho que a resposta também é não. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu tirar o Aquiles daqui, eu vou ter problemas. O presídio militar tá com mais 17. Talvez eu tenha problemas. Eu começo a ter problemas de insatisfação aqui. Mas eles estão, ok? Vamos ali rapidinho. Ops. 7 com 14, ok. E aí, galera? Será que dá pra peitar? O cara tá recrutando. Não há chance. O cara tá recrutando. O que que acontece aqui, galera? Minha reputação endura. Se eu atacar esse cara, tá? Se eu atacar esse cara nesse turno, a Garrison provavelmente vai ajudar ele, porque ela tá próxima, mas não vai ser dentro da cidade. O que é bom, tá? O que é bom. Contudo, eu ainda não vou tomar a cidade deles, né? Tem isso. Mas, enfim. Galera, eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Vou encerrar o episódio por aqui. E no próximo episódio, nós vamos fazer alguma coisa em relação a esses caras aqui. Meu nome é Waka. Muito mais que um prazer em ter vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.